Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê, se você ainda for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, já agradeço aí pelo like de confiança, pelo like de apoio, vamos colocar uma meta de 750 likes nesse vídeo, beleza? Então já clica aí, nos ajude a bater, vencer essa meta aí, certo? 750 likes. Hoje vamos falar sobre os ventos na Terra. E à noite, certo? Vamos apresentar um assunto bem específico, explicando como que os ventos surgem na Terra daí, certo? Sete e meia a gente vai abrir a live aqui e às nove horas a gente termina, porque começa outra live no canal O Caminho Estreito, onde o Gilberto ali vai estar abordando sempre temas da mais elevada importância, certo? Todo terraplanista tem que entender, tem que entender isso, que Jesus é o assunto mais importante da Terra Plana, quando você entende isso, você alcançou o ápice do entendimento de terraplanista, meu amigo, certo? Você tem que entender isso, tem que estar contigo isso aí, certo? Então não adianta só pesquisar Terra Plana, Terra Plana, Terra Plana, se esquecer de Jesus, cara, né? Se esquecer de Deus, do Criador que criou a Terra Plana, não faz sentido, né? Então convido vocês às nove horas, né? Para estarem conosco no canal O Caminho Estreito, sete e meia a gente abre a live aqui e termina, a gente vai para lá daí, beleza? Vamos dar uma olhada, umas curiosidades aqui, ó. Furacão Ian sobe para a categoria 3, na verdade ele já subiu para a categoria 1, meus amigos, 1, certo? Quando ele estava na categoria 3, os ventos estavam de 200 quilômetros a 200 quilômetros por hora, 200 quilômetros por hora. Agora ele já está na categoria 1, olha o que diz aqui, ó, CNN. Furacão Ian pode ser algo nunca visto na história, diz autoridade dos Estados Unidos. Já passou o Katrina, né? Categoria 1, cara, né? Então, meus amigos, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Vocês acreditam que o ser humano possua capacidade de alterar o clima com armas climáticas? Por exemplo, as antenas Harp? Bom, eu acredito que sim, certo? Eu acredito que sim, que eles são capazes de criarem aí tempestades modificando, né? Modificando a frequência da atmosfera, criando ventos altos a partir de impulsos eletromagnéticos provendo dessas antenas Harp, certo? Tem algo por trás desse furacão aí, meus amigos, porque não faz sentido, tá? Não tem lógica, né? Nós temos um criador bondoso, né? Puro amor nosso criador, nos deu a vida. Não faz sentido, cara, isso aí não é coisa de Deus, não, certo? Não faz sentido o criador que criou a vida, depois mandar um furacão para destruir a vida. Não, quem faz isso não é Deus, não, certo? Não faz sentido, não. Ainda mais que é cheio de crianças aí, cara? Vocês acham que o criador teria coragem de fazer mal para uma criança? Jamais, jamais. Isso é coisa do homem, certo? Isso é coisa do homem. Então, pode ser através da poluição, pode ser, né? Também de armas climáticas, né? Pode ser também, mas não é coisa de Deus isso, certo? Então, meus amigos, o que que está por trás disso? Bom, posso dar minha opinião aqui? É isso aqui, ó. Ó, NASA, meu amigo, Satanasa, Artemis, furacão, Space Launcher System, olha aqui, ó, missão Artemis, furacão faz NASA recolher foguete, lançamento atrasará mais. Cara, já é a quarta, quinta vez que eles não conseguem erguer o foguete. Então, eles já sabem, cara, que a NASA não consegue mais nem tirar um foguete do chão, meu amigo. Não consegue mais. Então, eles estão fazendo de tudo, eles não têm mais desculpa para dar, né? Partiram para as armas climáticas, meu amigo. A NASA faz parte do governo americano. A NASA, ela tem o mesmo, ela é como se fosse um braço das forças armadas dos Estados Unidos. Ela faz parte ali, sabe? No papel ali, ela faz parte, né? Das forças armadas, cara. Certo? Então, meus amigos, para mim é isso, cara, certo? Eles, através aí de armas climáticas, criaram esse furacão para atingir justamente, cara, essa base deles aí, certo? Para não enviar mais foguete para lugar nenhum, sabe? Porque eles não conseguem, né? E daí recolheram o foguete. Recolheram o foguete, vamos guardar onde? Num galpão? Né? O cara, o furacão de categoria 1, meu amigo, vai passar de 350 km por hora o vento. Mas, meu amigo, quem é do interior aqui do Rio Grande do Sul do Paraná sabe, o vento aí de 100 km por hora arranca, mas destrói tudo que é galpão aí, silo, não sobra nada. Arranca telhado. Vocês acham que um galpão ali de alumínio da NASA vai suportar, cara, um vento de 300 km por hora, um pouco mais? Mas não aguenta, né? Eles vão dar um jeito de destruir esse foguete aí. Eu posso estar enganado? Posso estar enganado, mas é o que eu penso, né? Eles vão dar um jeito de acabar com esse foguete aí para ganhar mais subsídio, para ter uma desculpa de atrasar essa missão aí, né? Essa vergonha deles aí para mais uns 10 anos. Só o foguete, furacão e antes destruir o foguete da NASA. O lançamento acontecerá somente daqui a 10 anos. E assim eles vão enrolando o gado deles aí. Complicado. Para mim é isso que vai acontecer. Posso estar enganado, posso, mas para mim é isso que vai acontecer. A satanás é que está por trás disso aí, ó. Atingir bem a base deles ali, né? Mas vamos ver algo interessante aqui, certo? Daí nós temos aqui, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, cara, quando tem furacão, tem imagens aí, vídeos de os coqueiros, eles quase deitam no chão, assim, ó. Eles só não são arrancados porque o coqueiro, o que ele tem de altura, ele tem de raiz também para baixo, né? As outras árvores tudo caem, coqueiro não, né? Só uma curiosidade mesmo, né? Então, ventos fortíssimos, tá? Certo? Eu quero que você guarde algumas imagens aí que você já passou, né? Por alguma ventania, por alguma tempestade na sua região. Volta essas imagens aí na sua cabeça, certo? A gente vai precisar delas, né? Olha que curiosidade aqui, ó. Qual que foi o vento mais forte já registrado, né? Na história? É esse aqui, ó, o Aiyan, tá? Daí tem um H e um A na frente, o outro é só Ian, né? Esse aqui já tem um H, um A e um I na frente do Ian, é outro, tá? Tocou a terra inicialmente em Guanguang, província de Samar Oriental, às 8h45 da noite, trazendo consigo ventos máximos de 315 km por hora. O mais forte é registrado na história. Esse aqui vai passar, viu? Esse aqui já passou, na verdade, né? Já passou, ventos em categoria 1, já vai bater esses ventos aí de 315 km por hora, beleza? Esse aqui é o mais forte, o vento mais forte é registrado na história, certo? Toda a história. Daí aqui, ó, no Brasil, no Brasil a ventania, o vento mais forte registrado foi de 115 km por hora, tá? A ventania chegou a 93 km por hora no forte de Copacabana, na Zona Sul, né? Rio de Janeiro, a maior velocidade registrada na cidade em 2019. Ah, tá. No Rio de Janeiro foi de 93 km por hora. No dia 6 de fevereiro, a velocidade do vento alcançou 115 km por hora na Estação Marambaia, na zona oeste da cidade. Ah, foi o mesmo fenômeno, né? Só tá mostrando aqui que em alguns lugares ele teve mais velocidade, mas a sua maior velocidade foi de 115 km por hora no Brasil aqui, certo, meus amigos? Dei aqui contra um outro furacão, mas esse aqui não pegou tanta velocidade, certo? Então você vê, ó, 115 km por hora, né? E esse aqui 315 km por hora, certo? Agora vem a sacada, tá? Eu quero que você guarde essas imagens, se você já passou por alguma tempestade, coloca aí nos comentários, certo? Bah, cara, eu já passei por algumas, assim, que a interior aqui do Rio Grande do Sul é complicado, viu? Meu amigo, né? A gente tinha uma, na frente de casa, uma árvore Maria Mole, não sei se alguém aí conhece, né? Uma árvore que ela tá muito grande, ela é muito, nossa, cara, era gigante a árvore. Meu amigo, teve um vento uma vez que pelou a árvore, cara, e ela não é uma, ela não tem uma estrutura muito forte, a árvore, mas ela é muito grande, depois pesquisei aí. E, e assim, só não caiu em cima do, os galhos não caíram em cima do carro ali, porque o Criador protegeu, cara. Mas que sufoco aquela vez? Meu, nunca mais vamos esquecer. Então, meus amigos, agora vamos, vamos pra sacada aqui, pro pensamento, tá? Vamos, vamos pensar, vamos raciocinar aqui, uma coisa. Eu recebi um comentário do Jeff, o sobrenome dele aqui é impronunciável, porque não tem vogal, né? Eu não sei se é Jeff, Thiago, Henrique, eu não sei o que que é, mas, né? Mas vou chamar só de Jeff. Ele colocou umas siglas ali, né? alterou, abreviou o nome, né? Mas o que ele diz aqui é o seguinte, ó. Tem um pensamento que talvez dê um vídeo. A Terra gira a mais de 1.600, né? Não gira, na verdade, né? A Terra tá parada, mas, segundo eles, né, Jeff? É 1.666. Então, um avião voa a quase mil por hora. Não seria só ficar parado alguns instantes? Mas, então, toda a atmosfera gira junto, ou seja, o ar também gira a essa velocidade? E as nuvens que vemos andando lentamente? Nada nessa teoria do globo fecha a conversa, né? Pois é, né? Então, assim, ó, esse é um pensamento que todo mundo tem, que todo mundo tem. Só que, quando a gente vai comentar isso, os caras vêm com essa teoria deles. Não que a atmosfera da Terra, o vento da Terra gira junto. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Sabe? Então, não existe assuntos banais na Terra plana, meu amigo. Uma pergunta dessa aqui, de forma alguma, é uma pergunta simples e banal, certo? Toda pergunta que bota em xeque o globo não pode ser considerada uma pergunta simplória ou banal. Nós temos que responder, né? Então, beleza, vamos responder aqui, né? Pro Jeff aí, certo? Pro Jeff THC, né? Jeff THC. Jeff THC. THC. THC não é um negócio que os maconheiros usam aí, não? Bom, tomara que não seja, né? Pelo amor de Deus, deixa esse negócio aí pros globalóde, cara. Deixa eles viajarem na maionese, né? Seguidores de calceia e ganhei. Aquele maconheiro lá. Tomara que não seja, né, Jeff? Sei no teu nome. Mas vamos lá. Então, é o seguinte, meus amigos, certo? O que que eles dizem pra nós, certo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você procurar aí, se você procurar aí vídeos ou fotos, você vai ver vários vídeos e fotos de aviões que literalmente ficam parados no ar. Isso é possível, tá? Um avião parado no ar. Exatamente. Por quê? Porque o avião, pra ele andar pra frente, ele tem que vencer o quê? O vento. A velocidade do vento. E, às vezes, dá uma casualidade, né? Do motor estar ali numa certa potência e essa potência que causa a impulsão, o arrasto pra frente do avião, dá uma casualidade de o vento estar passando pelas asas na mesma velocidade. Então, ele não vai nem pra trás, nem pra frente. Ele fica parado no ar. Exatamente, né? A força que ele tá usando pra ir pra frente é a força que dá uma casualidade do vento estar passando pelas asas, né? Então, ele teria que aumentar a potência dos motores pra vencer essa corrente de ar, vencer a atmosfera e ir pra frente, certo? Assim que um avião funciona, vencendo a atmosfera. Primeiro, ele tem o peso dele, né? Então, ele tem que vencer, né? Ter o motor forte para que o peso, a densidade do corpo dele vença a atmosfera, empurrando ele pra frente, né? Depois, você tem o vento, né? Então, o vento, você tem as asas do avião, certo? A pressão que o vento faz embaixo da asa do avião, ela é maior do que a parte de cima. Então, levanta o avião pra cima, certo? E por aí vai, né? Beleza. Então, pensa comigo, certo? Se um avião fica parado no ar, olha, pensa comigo, se um avião fica parado no ar porque deu a casualidade de uma corrente de vento ter pego ele ali, né? E essa corrente de vento estaria na mesma velocidade que o motor estaria empurrando ele pra frente, como deu a casualidade, ele fica parado no ar. Beleza? Entendeu, né? Já caiu a ficha aí? Caiu a ficha? Já, né? Pois é, né, meus amigos? Pois é, né? Então, essa pergunta é válida, né? Imagine, meus amigos, se a terra estivesse girando e arrastando os ventos com ela, certo? Meu amigo, era só você erguer o voo, certo? Você não tá mais grudado ao solo, né? Porque você está no ar, está dentro do avião, né? Era só você ficar ali, cara. O avião, meu amigo, na verdade seria impossível voos, seria impossível aviões voarem, seria impossível helicópteros voarem, drones voarem, porque ele teria que vencer um vento de 1.666 km por hora pra poder se locomover. É, a prova tá aqui, ó. A prova tá aqui, certo? Se tem um vento, por exemplo, de 100 km por hora e o motor tá fornecendo uma força que esse avião atinge a 100 km por hora no ar, se deu essa casualidade de vento aqui e força de motor, meu amigo, ele vai ficar parado no ar. São imagens reais, tá, meus amigos? De aviões parados no ar, tá? Inclusive tem uns famosinhos aí que já fizeram até vídeo, ó. Não vou mostrar aí porque sabe como é que esses caras são, né? Então, meus amigos, né? Pra um avião poder voar num globo giratório com atmosfera e ventos girando na mesma velocidade, ele teria que, já na arrancada, ter uma velocidade já na pista ali, ó. Quando ele tá na pista, ele teria que, as pistas teriam que ser muito mais longas pra que no solo ele alcançasse mais de 1.700, tipo uns 1.700 km por hora pra depois alçar voo, certo? Pra depois alçar voo pra vencer essa atmosfera, esses ventos, né? De 1.666 km por hora, cara. Exatamente isso, né? Então, né? Pensa comigo, ó. Pensa comigo, ó. Isso aqui é a bola de satanás, né? Faz parte aí da ciência do bode, né? Então, olha só, você tem gases, primeiro que isso aqui não é nada científico, né? Pois é, isso aqui é só uma teoria. O globo é só um modelo, tá? Não é nada comprovado e nunca será. Vocês têm que entender isso aí, defensores do globo, que o modelo, o que vocês imaginam sendo a Terra é apenas um modelo, cara. É apenas um modelo, é apenas uma teoria, não comprovada. Exatamente, né? Então, nesse modelo fictício aqui, né? E ficcional, certo? Né? Você não poderia, não poderia existir gases aqui, né? Porque dois sistemas de pressões não trabalham, dois sistemas de pressões diferentes, né? Não trabalham lado a lado, né? Pressão negativa do vácuo do espaço e pressão positiva onde tem gases. Ué, o vácuo não exerce pressão aqui, né? Sugando os gases da atmosfera? É, pois é, né? Até no modelo do globo, teria que ter um domo ao redor dele aqui, ó, pra proteger, criar uma barreira física pra proteger os gases do vácuo do espaço, da pressão negativa do espaço. Pois é, mas isso aqui não é assunto do vídeo. Vamos aqui, né? Então você tem uma bola girando, cara, no sentido anti-horário a 1.666. E eles dizem que a bola tá arrastando os gases juntos. Mas ninguém nota nada, né? Como você olha as nuvens, cara? Nuvens com movimento lento no céu, dias calmos, né? Esses dias bonitos, né? Aqui você tem, aqui eu não sei se é nuvem ou neblina, né? Mas você vê, cara, as nuvens, né? Lentas no céu, né? Quando não tem muito vento. Pô, é muito bonito, céu bem azulzinho, né? Você vê imagens lindas, né? Como essa aqui, essas aqui, olha só, né? Essa montanha aqui, por exemplo, né? Assim, se o modelo do globo, se o modelo do globo fosse uma bola lisa, lisinha, lisinha, até poderia ter uma possibilidade da atmosfera se mover com a bola, a 1.666. Mas como tem muitas montanhas, meus amigos, o próprio relevo da Terra, certo? A própria topografia da Terra destrói com essa teoria do globo, cara, da atmosfera, dos ventos estarem se movendo junto. Porque pensa comigo, cara, você tem montanhas altíssimas, tá? Você tem cordilheiras aí 2, 3 quilômetros de altura, né? Cordilheira dos Andes, 5 quilômetros de altura, Cordilheira dos Himalaias, onde tá lá o Everest, a 9 quilômetros de altura. Pensa comigo, cara. Faz o seguinte, pega a tua mão agora aí, vamos fazer o experimento. Pega a tua mão agora aí e dá um tapa no ar. Ela vai criar um vento, né? Ó, ela vai criar um vento, certo? Ó, vai criar um ventinho. Agora tu imagina uma montanha, certo? Uma barreira, uma montanha que é uma barreira, se movimentando a 1.666 quilômetros por hora. Imagina o deslocamento de ar, imagina o deslocamento de ar que essa montanha, essa barreira natural causaria na atmosfera. Tu imagina, meus amigos, tu vê isso? Não, cara, tu não vê. Olha aqui, ó, as nuvens descendo devagarinho por ela, né? Você vê que não tem nada se movendo a 1.666, cara, quilômetros por hora. Você vê, olha aqui, ó, olha aqui, ó, as nuvens paradinhas, ó. Imagina essa montanha, cara, sendo, se movimentando a mais de 1.600 quilômetros por hora. Ela ia fazer como a tua mão fez aí, um ventinho, né? Só que ia ser uma ventaninha, uma baita de uma ventaninha, né? O vento ia bater nela aqui, ó, e ia, nossa, meu amigo, mas ia, mas ia fazer um estrago em tudo, né? A vida só é possível, meus amigos, porque a Terra, cara, é plana e estacionária, não se mexe, só se mexe quando tem terremoto, só se mexe quando tem terremoto, certo? Voltando agora aqui, né? Eu não, acho que nunca ninguém pediu isso, né? Mas eu sou meio audacioso, eu sou, né? Eu tenho, graças a Deus o Criador me dá intrepidez. Meu amigo, cadê, vou fazer uma perguntinha que ninguém fez ainda, cadê o experimento, cara? Cadê os cientistas do globo? Cadê o experimento de uma bola girando e arrastando o ar com ela? Grudando o ar nela. E esse ar se movendo ao redor da bola na mesma velocidade dela. Cadê o experimento? Hã? Ah, vocês não têm esse experimento aí na teoria de vocês? Nunca vão ter, né? Porque é impossível, né? Imagina você pegar uma bola, colocar na ponta, adaptar ali, colocar na ponta de uma furadeira ou de uma retífica e fazer ela girar a mil seiscentos e sessenta e seis, certo? Daí você coloca ela dentro de uma, de um, dentro de uma, de uma câmera, né? Uma câmera ali de, ah, essas que, ah, que nem de vácuo, né? Mas não liga o vácuo, né? Uma câmera de acrílico ali, um quadrado de acrílico, certo? E ali dentro você coloca ali, ah, só um pouquinho de fumaça de gelo seco, né? Pra gente conseguir enxergar o ar, né? Você acha que, você acha que o ar ele vai ali, vai grudar na bolinha e vai começar a girar junto com a bolinha? Vai ficar, vai ficar grudado ali. Amigo, cadê o experimento de vocês? Cadê o experimento de vocês que prove que uma bola giratória consegue ter atmosfera, ar grudado nela? Eu nem vou falar dos oceanos, cara, eu nem vou falar dos oceanos, não é assunto do vídeo, né? Eu nem vou pedir o outro experimento, né? Né? De pressão negativa e pressão positiva trabalhando lado a lado, que isso é impossível na física, né? Na física é impossível isso, mas pra vocês é normal. Meu amigo, cadê o experimento científico da bola giratória com o ar grudado? E se movimentando esse ar, se movimentando a mais de 1.600 por hora, né? Então, meu amigo, próxima vez que você, vai agora no seu pátio aí, tá terminando o vídeo, vai agora no seu pátio aí, você que ainda acredita no globo, olhe pro seu redor aí, né? Se você não sei onde você mora, né? Olhe pra longe, olhe pras montanhas, olhe pro céu, olhe pras nuvens, cara. Você acha que tem alguma possibilidade da atmosfera acima de você estar se movimentando a 1.666 km por hora? E dentro dessa atmosfera, sendo arrastada junto com a Terra, dentro dela, ter outras correntes de vento em menor velocidade? Meu amigo, meu amigo, que você tem aí, cara, sei lá, em nome de Jesus, um despertar da consciência humana, que você acorde, cara, que você tem um despertar aí, certo? Não precisa nem se inscrever no canal aqui, mas que você tem um despertar da consciência humana, cara. Pelo amor de Deus. Deus. Um absurdo, um absurdo. Como que as pessoas acreditam nisso aqui, cara? Como que as pessoas acreditam nisso aqui? Um dia eu acreditei, cara. Hoje eu sinto até vergonha de um dia ter acreditado nisso. Complicadíssimo, né? Então obrigado aí ao Jeff, lembrando que vocês também podem colocar aí perguntas, né? Algumas dúvidas, a gente tenta responder da melhor forma possível, se a gente souber, porque a gente também não sabe tudo, né? A gente pesquisa diariamente aí pra tirar todas as nossas dúvidas também, né? Então pode colocar aí, né? A gente vai tentar responder com o maior carinho aí a todos vocês. Certo, meus queridos? Então, lembrando novamente, né? Pô, se inscreva aí no canal aí, você que ainda não for inscrito, né? Às vezes o YouTube tira a inscrição, então vê se o sininho aí tá ativado, certo? Vê se tá ativado, né? Confira o seu like. E lembrando, tá? Às sete e meia nós vamos abrir uma live aqui, certo? Logo menos aí, ó. E daí às nove horas tem live lá no canal do Irmão Gilberto, certo? Então que o criador abençoe todos nós aí, fiquem todos com Deus e até logo menos aí às sete e meia aqui no canal. Compartilha o vídeo, certo? Compartilha o vídeo aí, estamos juntos e até a próxima live. Valeu!